O nosso programa nessa emissora tem o apoio importante da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Você sabia que a Ultrafarma, além de vender medicamentos mais baratos de fato, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização? O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da Ultrafarma. Faça comigo uma peregrinação emocionante à Terra Santa, onde Jesus nasceu, pregou a palavra, curou os enfermos, morreu na cruz e ressuscitou. Com certeza você terá um verdadeiro encontro com Cristo e terminaremos em Fátima, Portugal, junto da doce Virgem Maria. Saída dia 11 de outubro. Ligue de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, para 0 operadora 1132579511. Viaje comigo! O anjo Gabriel disse a Maria, para Deus não existem coisas impossíveis. É para isso que existe o programa Encontro com Cristo, para despertar a sua fé. João Paulo II diz, só Jesus conhece nosso coração, nossos desejos mais profundos. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quantas vezes no final do ano, depois de um retiro ou de um acontecimento difícil, nós dizemos, a partir de agora eu vou mudar. Eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de agir deste modo, vou abandonar esta fraqueza ou este vício. E aí o tempo passa e nada acontece. Porém, é muito importante a gente lembrar o que é que significa ser cristão. O cristão é alguém que encontrou a Jesus Cristo. Mas este encontro é tão forte, é como uma explosão, onde Jesus nos preenche com o Espírito Santo, que continua a sua obra em nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Esta palavra é justamente o efeito da presença de Jesus em nós. Significa justamente a gente entender com Cristo, quando nós abrimos o nosso coração, morremos para a nossa antiga vida. E nós ressuscitamos para uma nova vida. A nova vida de Jesus em nós. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É por isso que nós temos que nos perguntar. Aquilo que eu penso é igual àquilo que eu pensava antes do meu encontro real com Jesus? A maneira como eu olho para as pessoas ou para a vida é a mesma? A mesma antes do meu encontro com Jesus? A maneira como eu falo, como eu trabalho, como eu vivo na família, é a maneira nova que eu recebi de Jesus? Portanto, ser seguidor de Jesus não é simplesmente ter uma religião. Mas primeiro é ter nascido de novo, pelo encontro com Jesus vivo. Significa justamente ser capaz de revelar para o mundo que nós temos muito mais do que simplesmente a religião. Nós temos Jesus agindo em nós e a religião se torna realmente um religar com Deus. Quando nós temos este encontro vivo, a religião deixa de ser uma obrigação, a religião deixa simplesmente de ser alguma coisa que a gente faz algumas práticas, mas nada acontece, nada muda em nós a maneira de a gente ser. Quando a gente tem um encontro com Jesus, nós somos revitalizados, nós somos avivados e nós passamos a irradiar coragem, alegria, esperança, vida, porque nós entendemos, encontramos o melhor de todos os caminhos. Não se deixe dominar pelo desânimo. Você não está vivendo esta experiência? O Espírito Santo agora, Ele te dá a coragem para dar o passo até Jesus. Amém. Se você tem acompanhado o programa Encontro com Cristo, é porque eu creio que você tem sido abençoado, abençoada. O programa Encontro com Cristo está passando por um momento difícil. Os custos do programa têm aumentado. E é por isso que eu venho pedir a você, junte-se a nós, torne-se um colaborador do programa Encontro com Cristo. É fácil. Você pode ligar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353, ou entrar no nosso site encontrocomcristo.com.br ou também, sem sair da sua casa, e usar a chave Pix que está agora aparecendo para que você se torne um anjo do nosso programa. Deus abençoe e obrigado pela resposta. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que estão tomando remédios ou têm parentes e amigos nesta situação? Vamos pedir que Deus faça com que os remédios sejam eficazes e tragam a saúde. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres entrando em sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos pedir a benção da água para que tomando com os remédios seja fonte de cura para a nossa vida. Deus maravilhoso e Deus bendito, o teu filho Jesus Cristo prometeu, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. que esta água receba a benção para se tornar um medicamento espiritual para trazer a saúde para os teus filhos. Amém. Beba um pouco desta água e depois vá tomando com os seus remédios e também dando para os enfermos. Receba agora a benção de Deus com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame a benção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você está procurando respostas para suas dúvidas pessoais ou para críticas que são feitas à doutrina católica? Você deseja respostas da escritura, da tradição e do magistério? Então, o livro certo é este que eu estou lançando. Católico Sem Dúvidas, um livro que irá iluminar as suas dúvidas e irá mostrar a beleza de a gente ser católico. Adquira o livro Católico Sem Dúvidas em qualquer boa livraria católica perto de você ou ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br É o livro da hora! A mensagem do programa de hoje falou ao seu coração? Então, ajude-me a manter o programa no ar. Use o QR Code ou o telefone. Vamos nos tornar parceiros das bênçãos de Jesus para o Brasil. Obrigado! Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Encontro com Cristo